Música Estou eu aqui mais uma vez para contar para vocês uma história É uma história que aconteceu comigo Em uma bela tarde estava eu trabalhando as margens do rio Iapó Filmando e tirando fotos de uma partida de futebol Já passavam as 17 horas De repente o céu começou a escurecer O temporal começou a se aproximar Mais que depressa guardei os meus equipamentos de trabalho Embarquei na minha bicicleta e comecei a retornar para minha casa Eu moro um pouquinho longe da onde eu estava E aquela chuva começou a cair Mais que depressa Eu pensei A minha solução vai ser Se esconder do temporal Para não molhar os meus equipamentos de trabalho Na recepção do cemitério Frei Matias de Castro Onde está sepultada a saudosa esposa Ou seja, a primeira esposa do humorista Márcio Franco E ali eu fiquei Sentei e esperei a temporal se acalmar e passar E não passava Cada vez mais forte E a noite se aproximando e a tarde indo embora De repente lá na capela do cemitério começou a ouvir uma mulher alta, pele clara, cabelos longos Foi se aproximando, veio correndo para estar com uma chuva muito forte e ficou ali na recepção Me cumprimentou, sentou perto de mim e começou a puxar conversa Começou a contar que já trabalhava no cemitério há mais de 17 anos E aí eu perguntei para ela se ela sabia Se ela contemplou, presenciou algum fato assustador Que a deixou curiosa Ela disse, o único fato que aconteceu comigo Que me deixou curiosa Foi uma vez que eu estava trabalhando E faleceu uma mulher de mais de 50 anos de idade E resolveram colocar ela na sepultura da filha dela Ou seja, no túmulo Onde estava a filha dela Que faleceu de enfermidades do coração E de repente aquela senhora começou a contar essa história para mim E daí ela foi me falando Que naquele túmulo estava a filha desta mulher Há mais de 5 anos guardada ali E resolveram tirar a ossada dela, os ossos Para colocar a sua mãe E quando o coveiro abriu o túmulo Ele só ficou impactado com o que viu Pois a mulher estava intacta Estava perfeita Nem os cabelos de sua cabeça haviam caídos Aí ela foi contando aquela história Olhando firme para meus olhos E de repente Ela falou que ficou muito curiosa Ficou assustada Pois uma pessoa fica 5 anos no túmulo E nem a pele cair Daria os cabelos perfeitos na cabeça Eu falei Nossa É muito estranho isso Uma pessoa ficar ali 5 anos Fechada E ficar tão conservada Ao ponto de nem os cabelos caírem na cabeça Aí chamaram os médicos Ela me falou E chegou o médico da família E só mandou guardar o corpo novamente E fechar E colocar a mãe daquela mulher Na terra Pois não daria tempo de fazer um túmulo para ela E eu perguntei para ela novamente Mas a senhora não viu algo assim que lhe chamou atenção Algo diferente nesta mulher Ela falou Viu A única coisa diferente que tinha nela Que os familiares comentaram E eu escutei Foi que Os seus cabelos Longos Eram pretos Como a noite E com o tempo De ficar guardada ali no túmulo Eles ficaram vermelhos Nossa E subiu um arrepio Desde o pé até a cabeça Pois eu olhei nos cabelos Daquela mulher Eles eram vermelhos E ela olhava para mim E deu uma agonia Um sufoco Pois Vocês podem tirar As conclusões que vocês quiserem Se foi uma pura coincidência Ou sei lá o que Só sei Que mais que depressa Peguei os meus equipamentos de trabalho Enrolei na minha blusa Muntei na minha bicicleta E fui se molhando para casa Passaram-se alguns anos Faleceu Um integrante da nossa família E eu fui no sepultamento E lá comecei a conversar Com o governo Que trabalhava lá Há um bom tempo E perguntei Quem era As zeladoras Que trabalhavam ali As pessoas que cuidavam Da sepultura Dos túmulos Ele falou A zeladora É uma só Tem uns familiares Que vem aqui Cuidar dos túmulos Dos seus Entes queridos Mas É aquela senhora Que você vê ali Eu olhei Mas que depressa Era uma senhora Cabelinho curto Bem de idade Nada parecido Com aquela mulher Que apareceu Na recepção Do cemitério Para mim Aquela mulher Que tinha os cabelos Longos e vermelhos Aí Eu falei Mas não tem uma mulher Que vem zelar dos túmulos Aqui Com os cabelos Longos e vermelhos Ele falou Olha rapaz Que eu me recorde Eu nunca vi Uma zeladora Uma pessoa Com este perfil Aqui Aí ele perguntou Por que Eu não quis entrar Eu não quis entrar Em detalhes Mas essa história Aconteceu Eu presenciei Se é coincidência Fica um grande ponto De interrogação Mas que eu fiquei assustado Eu sou sincero Em falar Eu me assustei Fiquei muito impactado Com a história E com a coincidência Que eu presenciei É isso aí galera Um abraço a todos Aguarde Que logo tem mais E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso?